Opa! Bão ou não? Eu sou o Breakwalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal! No próximo dia 3 de julho teremos de volta os jogos da Copa Libertadores da América com a fase de oitavas de final. E como faz muito tempo em que acabou a primeira fase, no vídeo de hoje a gente recorda pra vocês tudo o que aconteceu na fase de grupos e quais são os confrontos, datas e horários das oitavas de final. Na fase de grupos da Taça Libertadores da América, 32 times foram divididos em 8 grupos diferentes em que dois times de cada grupo se classificavam para as oitavas de final e o terceiro colocado caía para a Copa Sul-Americana. No grupo A passou em primeiro lugar o Racing da Argentina e em segundo o Flamengo e a estreante Nublense caiu para a Sul-Americana. No grupo B o Internacional de Porto Alegre foi o primeiro colocado, seguido do Nacional do Uruguai e o Independiente Medellín caiu para a Sul-Americana. No grupo C o Palmeiras fez valer seu favoritismo, apesar de ter perdido o primeiro jogo e passou em primeiro lugar do grupo, seguido do Bolívar, que havia sido seu algoz no primeiro jogo e o Barcelona de Guaiatil foi o terceiro colocado num grupo bastante equilibrado, na teoria mas que na prática foi um passeio dos dois primeiros. No grupo D o Fluminense surpreendeu e bateu o River Plate, ficando em primeiro lugar a equipa argentina em segundo e o Sporting Cristal, que veio com o técnico brasileiro ficou em terceiro e caiu para a Sul-Americana. No grupo E da competição, a decepção foi o Corinthians, já que Independiente Del Valle ficou em primeiro lugar Argentinos Juniors em segundo e o Corinthians foi apenas o terceiro, mas muito suado e foi para a Sul-Americana. No grupo F, um dos poucos grupos sem brasileiros, poucas juniors em primeiro, Deportivo Pereira em segundo, ele que é estreante na competição e o Colo-Colo, tradicional time do Chile, caiu para a Sul-Americana. No grupo G, nenhuma surpresa, já que o único grupo com dois brasileiros teve os dois classificados na Libertadores, o Paranaense ficou em primeiro e o Atlético Mineiro em segundo lugar, Libertado Paraguai vai para a Sul-Americana. E no último grupo da primeira fase, o Grupo H, mais um grupo sem brasileiros e o Olímpia fez valer o seu favoritismo, ficando em primeiro lugar do grupo, seguido pelo Atlético Nacional, campeão da competição em 2016. E o Patronato, outro estreante da competição, vai para a Sul-Americana. Já o sorteio das oitavas de final colocou à frente Argentinos Juniors e Fluminense. O primeiro jogo acontece no dia 1 de agosto, às 7 horas, lá na Argentina. E o jogo dá volta no dia 8 de agosto, a princípio no estádio do Maracanã. E os jogos serão transmitidos pela Paramount Plus. Segundo confronto será entre a equipe do Bolívar e do Atlético Paranaense, com o primeiro jogo acontecendo lá na Bolívia, na Altitude, no dia 1º. E o jogo dá volta também no dia 8, na novíssima renomeada Liga Arena. E a transmissão principal será da ESPN Star Plus. O terceiro confronto será entre a equipe do River Plate, da Argentina, e a equipe do Internacional. Times que são pertinho um do outro, em dois países diferentes. Primeiro jogo acontecendo no Monumental de Núñez. E paginado, com capacidade incrível, no dia 1º também. E o jogo dá volta também no dia 8, acontece no estádio do Beira Rio. E a transmissão principal fica a cargo da ESPN Star Plus. O quarto confronto, e o primeiro que não envolve brasileiros, será entre a equipe do Nacional do Uruguai e a equipe do Boca Juniors, da Argentina. O primeiro jogo acontecendo no Uruguai, no Grand Parque Central. E o jogo dá volta, na La Bombonera. Primeiro jogo dia 2. Segundo dia 9. E a transmissão fica a cargo da Paramount Plus. Outro jogo sem brasileiros, é entre Deportivo Pereira e Independiente Del Valle. Jogos acontecendo no dia 2 e a volta no dia 9. A transmissão desse jogo também é da ESPN Star Plus. No jogaço das oitavas de final envolvendo brasileiros, o Atlético Mineiro pega a equipe do Palmeiras pelo terceiro ano consecutivo. E o primeiro jogo acontece no estádio do Mineirão, no dia 2, às 9h30 da noite. E o jogo já volta no dia 9. Acontece também, às 9h30 da noite, no Allianz Parque. E além da Paramount Plus, no canal fechado, é esse é o único jogo com transmissão em canal aberto. A Globo transmite Atlético Mineiro e Palmeiras nos dois jogos. Já o Flamengo, vivendo um momento conturbado fora de campo, pega a equipe do Olímpia. O primeiro jogo é no Maracanã, já que o Flamengo foi segundo colocado no dia 3, às 9h da noite. E o jogo da volta é no Defensores de Alchaco, do Paraguai, no dia 10, às 9h da noite. Transmissão desse jogo principal fica a cargo da ESPN Star Plus. E o último jogo das oitavas de final não envolve brasileiros. É entre o Atlético Nacional da Colômbia e o Racing Club da Argentina. Primeiro jogo acontecendo no dia 3 e o jogo da volta, no dia 10, às 9h da noite. Com transmissão da Paramount Plus. E assim ficou o chaveamento e o caminho até a grande final da competição. De um lado, nós temos apenas Palmeiras e Atlético Mineiro, de brasileiros, com possibilidade de chegarem à final. E do outro, o restante dos brasileiros, com Atlético Paranaense, Internacional, Fluminense e Flamengo. Podemos ter uma quartas de final toda brasileira na Libertadores desse lado. E o vencedor de Atlético Nacional e Racing pega o vencedor de Nacional do Uruguai e Boca Júnior. Já o vencedor de Atlético Mineiro e Palmeiras pega ou Del Valle ou Deportivo Pereira. Lá do outro lado, Bolívar e Atlético Paranaense, quem vencer pega River ou Internacional. E ainda dessa perna, Fluminense e Argentinos Júnior pegam quem vencer de Flamengo e Olímpia. Em um ano muito difícil de termos finais brasileiras, já que isso acontece há três anos consecutivos. A final da competição está marcada para o dia 4 de novembro, no estádio do Maracanã. Deixe aí nos comentários quem vocês acham que fará essa grande final de 2023, já com o chaveamento decidido até a grande final da competição. E por hoje é isso. Se você gostou do que viu, deixe aquele like para a gente, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nada que acontece aqui. E se possível, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Aqui a gente vai deixar algumas sugestões para você continuar assistindo o nosso canal. Contamos com a ajuda de todo mundo para ajudar esse canal a crescer. Então, um abraço do BreakBalk aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!